OUÇA O SOM QUE SAI DO CAXANHÁ ESCUTE O BARULHO NO MAR E O DIZER DA PERCUSSÃO ESTUDE, PESQUISE E VA VER NO QUE VAI DAR ALFAIA CANTANDO BONITO JÁ FAZ A MARCAÇÃO MÚSICA Correr pela cidade Na sinusidade do ar Sonhar-se em vaidade Inconscientemente te amar e se entregar A essa pura realidade Entre quartos Você me beija avulso e eu tesão Você me pega pulso e eu tesão Eu uso e abuso, lambo e lambuzo louco pra entrar No finalzinho do mundo onde tudo é escuro eu vou querer morar Cada coro que sugo tem o sabor do mais puro néctar Você todo é um casulo de onde um ser futuro florencerá Você me beija avulso e eu tesão O menino que nunca andou de avião mas voa com pensamento E come angulo com a mão mas segue o rumo do vento E diz como é que faz pra ser feliz Pra ser feliz demais Pra ser feliz 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 Eu vi mamãe Eu junto Encontro Duio Com Mar Corre E aí E aí E aí E aí